Olá, aqui é a Lini Faia, líder da Global Therap Network no Brasil e com a autora do livro eletrônico iBook chamado Doenças de Gramados e Patógenos de Solo. Estamos muito animados com essa publicação porque esta é, na verdade, mais uma maneira de aprender de forma interativa sobre as doenças sérias de gramados. A boa notícia é que o download do livro é gratuito. Você só precisa acessar, a partir do seu iPad, um aplicativo chamado iBook. Lá você vai fazer uma pesquisa com o nome do livro Doenças de Gramados e Patógenos de Solo ou com o meu nome, a Lini Faia. Quando aparecer o resultado, você vai selecionar que quer fazer o download e o livro vai aparecer na sua biblioteca. Boa leitura!